Galera, no vídeo de hoje eu estou aqui no mundo do Minecraft, porém pessoal, com uma diferença e você já deve ter percebido que é o seguinte. Hoje galera, vamos tentar sobreviver em um mundo completamente feito de diamante nesse vídeo aqui, beleza galera? Então hoje iniciar essa aventura vai ser um negócio bem maluco, a gente vai tentar explorar esse mundo, ali na frente já tem uma vida, então eu estou bem ansioso. Então já vai deixando o seu like aí embaixo para apoiar o canal, se inscreva no canal também né, e ativa o sino das notificações para não perder nada que sair aqui no canal, beleza? Bom, nesse desafio galera, a gente já vai nascer com um baú bem próximo com alguns itens que vão ajudar a gente, então eu já vou abrir esse baú e aqui a gente já tem um pouco de madeira e uma picaretinha de madeira. Então isso aqui já vai servir muito, só que tem um problema galera, eu não posso quebrar esse diamante com uma picareta de madeira, por exemplo, o diamante não vai dropar. Então a minha esperança galera, que naquela vila ali ó, calma aí deixa eu tirar isso do meu inventário, naquela vila galera tenha uma, tenha algum tipo de minério de ferro, tá? Para a gente minerar esse diamante, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá galera explorar essa vila, só espero que eu ache ferro, aqui já tem uma cama, vocês viram que eu já peguei essa cama, ok, aqui mais uma caminha, beleza? Já tem os villager aqui trabalhando, é uma vila bem bonitinha, tinha essa vila bem bonitinha, tá, só tem cama, tá falando sério, só tem cama nessas casas, nossa, só tem cama galera, não tem nenhum baú. Vamos ver se tem algum minério, ah tá galera, não tem ferro, mas tem um iron golem, então a minha esperança é que ele dropa ao menos 3 ferros, então eu já vou fazer um pouco de madeira, para a gente matar esse iron golem, beleza? Ah, eu vou fazer também uma, ah, será que tem alguma crafting table por aqui? Ah, deixa eu, já vou colocar essas batatas, é certo que eu tenho pão no meu inventário, mas ok. Ah, eu acho que na vila deve ter alguma crafting table, se não tiver eu vou ter que fazer uma, é, aparentemente não tem nada, então sem mais enrolação, bora fazer nossa bancada de trabalho, aqui ó, boa, ah, eu vou fazer uma espada bem basiquinha, uma espadinha de madeira, para a gente matar o iron golem da vila, beleza? Eu não queria fazer isso, mas é isso daí que vai ter que ser feito, né? Ó, uma espadinha, beleza? Uma espadinha bem basiquinha, deixa eu fechar isso aqui, ah, eu vou coletar um pouco de pedra da casa da, da vila mesmo, Para a gente fazer uma espadinha melhor, né? Para não matar o golem, senão vai demorar bastante. Uma espada de madeira, então vou coletando aqui, ó, ah, tomara que eu tenha um stick, né? Eu tenho um stick, mas para precisar tem a vila, né? Ó, tenho oito pedras, vou fazer aqui, ah, uma espada, né? Ó, de pedra, nossa, sou bem burro, eu fiz duas espadas, mas já foi, né? Então vamos ali até o iron golem da vila, e eu vou fazer uma torre, né? Obviamente eu não serei burro de fazer isso, senão ele vai me matar, né? Não é isso que a gente quer. Então eu creio que isso já seja esquisito. Esquisito, então vamos matar aqui o iron golem, né? Ih, vamos matar o iron golem. Sei que vai demorar bastante, mas vai ajudar, né? Ah, quantos ferros eu quero pôr? Tomara que seja pelo menos três, aí vai dar para a gente fazer nossa picareta, né? Quantos ferros tem aqui, galera? Três ferros, nossa, perfeito, exatamente do que a gente precisa. Nossa, galera, que sorte que a gente deu. Então vou voltar ali naquela casa que a gente deixou, a craft table. Pegar um pouco de madeira aí, sem mais enrolação. Fazer nossa picareta de ferro para a gente coletar os diamantes. Eu quero fazer a nossa armadura de diamantes, já. Só quero isso, beleza? Bom, quantas madeiras? Quatro, já é o mais que suficiente essa madeira. Bem suficiente. Ok, já temos 17 madeiras, eu vou fazer aqui alguns sticks, ó. Ó, ó, já vou fazer aqui alguns sticks para a gente fazer uma picareta de ferro, galera. Agora sim, agora sim, já vai pegar o diamante. Agora sim, ó, beleza? Bom, é... Primeiramente eu vou jogar isso aqui fora. Adeus, eu não preciso mais disso. Ah, deixa eu abrir meu inventário para pegar o diamante, não preciso disso, não preciso disso. Ah, não preciso disso também. Ah, e nem disso. Agora, ah, deixa eu ver, deixa eu limpar meu inventário. Deixa eu colocar tudo aqui e ficar só com um pãozinho, né? Só com um pãozinho aqui, se for importante. E sem mais enrolação, bora pegar o minério de diamante. Nossa, eu tô muito feliz, galera. Ó, nossa, aqui embaixo é uma camada de terra, galera. Olha, olha que interessante. Então, a gente não tem diamante infinito, né? Por exemplo. Ah, eu vou pegar bastante diamante para... Vamos tentar fazer uma casa de blocos de diamante, galera. Vai ficar bem... Bem bonita, né? Então, eu vou coletar bastante diamante. Primeiramente, eu também vou... Óbvio que eu vou fazer uma armadura de diamante. Então, vamos coletar bloco, bloco. Na verdade, galera, eu não vou fazer uma casa de diamante. Eu vou reformar uma casa da vila, tirando a madeira e colocando diamante, tá? Eu vou fazer uns equipamentos de diamante, enfim. Vai ficar um negócio bem bonito, tá? Ahn... Bom, creio eu que isso aqui já deu para fazer uma armadura. Vamos ver? Olha isso, galera. Eu tô com mais de três packs de diamante, ó. Ó, 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 ó. É, eu tenho diamante infinito, galera. Eu tenho diamante infinito, galera. Nossa, eu vou coletar tudo isso aqui. Então, vamos fazer a nossa armadura. Vindo aqui na Crush Table, ó. Ó, uma dica para vocês, ó. O que vocês fazem, ó. Um, dois, três, eu coloco peitoral. Aí, logo em seguida, eu coloco o do capacete. Logo em seguida, eu coloco o da bota. Isso vai ficar faltando a calça, ó. Peitoral, capacete, bota. Aí, só fica faltando a calça, né? Ó, aqui, 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 aqui. Boa! Agora, já temos uma armadura... Ai, ai, eu não fiz, eu não fiz, né? A calça... Eu não apertei aqui. Aqui, ó, já temos uma armadura completa de diamante. Ó, ó. Ó, olha isso, galera. Boa! Já estamos com a armadura completa de diamante. E... Agora, o nosso objetivo é fazer equipamentos de diamante, né? Espada, tudo. Enfim, tudo mesmo. Ah, eu vou colocar aqui, ó. Pra gente fazer espada. Vou fazer até inchada, galera. Isso aqui é desnecessário, mas... Um tanto de diamante. Preciso nem me preocupar. Dá pra fazer até inchada, né? Isso tudo, literalmente tudo. Beleza? Então, eu vou fazer aqui a... Machadinho... Não, vou fazer logo uma picareta, né? Sempre gosto de fazer nessa ordem. Aqui, mais sticks. E... Machado, né? Machado. Machado. Ah, eu preciso de mais... Gramado, mais madeira, né? Então, vou coletar aqui, ó. Olha isso. Machado diamante. Excelente. Fica uma dica. Fica a dica pra vocês. Usem machado de diamante. Que é muito útil, né? Tá muito útil. Então, é isso. Já vou colocar aqui, ó. Já, já. Olha o Aldeão acabou dormindo aqui, né? Ah, vou dormir então também. Ah, será que tem monstros nesse mundo? Eu prefiro não raciscar. É, então... Definitivamente eu vou dormir mesmo. Ah, o que que queremos fazer agora mesmo? Já tem o pá, a pá. E... Pra finalizar com chave de ouro, uma... Aliás, chave de diamante, né? Na chave de ouro. Um machadinho de diamante. Agora... Aliás, machado não. É enxado, galera. Assim, ó. Assim. Pronto. Agora temos todos os equipamentos necessários para a sobrevivência de diamante. Aí sim, né, galera? Agora... Aí sim. Ah, deixa eu dormir agora. Coloquei a cama aqui. Vamos dormir. E vou pegar bastante bloco de diamante pra gente fazer a casinha da vila que eu falei pra vocês. A gente vai reformar. É... Acrescentar e tirar a madeira e colocar diamante, né? Beleza. Aqui. Aqui. Boa. Colocar... Precisa colocar muito bloco mesmo. Muito bloco. Eu acho, galera, que se eu cavar pra baixo eu vou chegar na bedrock, né? Assim, ó. Bedrock. Tem bedrock aqui. Bom, a gente tem que ficar atento, né? Informado. Seria mais da hora a gente achar um portal, a gente fazer um portal pro Nether. Pra fazer equipamentos de netherita, né? Dá pra transformar o diamante em netherita. Mas eu acho que na versão que eu tô jogando ainda não tem netherita. Então vamos ter que se virar com o diamante mesmo. Eu acho que isso aqui já dá pra fazer uma casa, né? Eu creio que isso aqui já dá pra fazer uma casa. Vamos escolher uma casinha da vida? A mais... A mais simples, né? A gente vai deixar a mais... Da hora que for a mais simples. Eu acho que é. Será? Olha o que que tem nesse bãozinho. Já vou colocar esse bãozinho. Eu acho que a gente pode fazer nessa casa. Sim, vai ficar da hora. Então, mãos a obras. Eu vou quebrar aqui, ó. Todos os blocos que não são de diamante. Aliás, eu vou deixar só madeira. Eu vou fazer uma mistura de madeira com diamante. Então eu vou quebrar com essa pedra. Não precisamos de pedra, né? A gente tem um diamante pra que a gente vai precisar de pedra. Quebra isso. E coloca aqui os diamantes. Pula, boa. Aqui, aqui, aqui. Nossa, agora sim. Agora isso aqui é uma casa. Essa é a verdadeira casa. Agora sim. Vou colocar uma escadinha de pedra, né? Tem que ser de pedra mesmo. Duas portinhas. Deixa eu quebrar isso aqui. Pra colocar as portas. Deu. Agora ficou bonito, né? Ficou bonito. Tem que dizer que ficou bonito mesmo. Aqui, ó. Uma portinhazinha de madeira. E aqui vamos fazer um chão, né? Porque senão não vai dar muito certo, não. Não vai dar muito certo, não. Vou fazer aqui um chãozinho. De diamante. Aqui, ó. Boa. Vou quebrar todos os blocos de diamante pra ver no que que isso vai dar, né? É, galera. Eu creio que esses blocos que a gente pegou não serão suficientes. A gente vai precisar de mais. Mas realmente eu peguei muito pouco bloco, né? Mas já vai dar pra dar uma reformada legal na casa. Isso é verdade, ó. Aqui, blocozinho. Eu posso gastar com o que eu quiser esses diamantes. Eu tenho diamante infinito. Não tem nenhuma preocupação aqui, ó. Ó, é. Vou pegar mais diamante aqui, ó. Vou pegar mais um pouco pra cá, senão vai ficar um negócio bem feio na vila, né? Ah, vamos. Beleza. Então vamos pegar diamante. Vocês se lembram, galera, que a gente começou o vídeo sem nada. Só com um baúzinho do lado, não tinha mais nada. A gente tava sem armadura. Agora já tá uma armadura completa de diamante e equipamentos. Já tá inchada, diamante. Tá inchada. Beleza. Vou coletar mais diamantes. Agora isso... Será, galera, que isso aqui já é o suficiente? Eu não sei. E aí, de verdade, isso aqui já é o suficiente. Olha como a casa tá ficando bonita, galera. Olha. Olha. A minha ideia de colocar diamante com madeira, ficou um negócio bem da hora. Porque senão fica enjoativo, né? Só diamante, né? Ficou um negócio bem enjoativo. Não fica muito da hora, não. Então eu quis mesclar um pouco aqui os blocos. E deu nisso aqui, né? Aqui, ó. Eu tive que tirar isso, que isso aqui não pertence à casa. Ah, galera. É, realmente. Será que ainda não vai ser suficiente esses blocos? Acho que eu vou precisar de mais uns... Né? Mais uns. Aqui, ó. Vai dar, vai dar, vai dar. Um bloco, galera. Um bloco. Não, tá brincando comigo. Tá brincando. Tá brincando que tá faltando só um bloquinho pra gente terminar. Mas eu acho que o outro lado a gente não fez. Ou a gente fez e eu não me lembro. Vamos vir aqui, ó. A única casa diferenciada da vila é essa. Esse lado eu fiz, né? Vou metar aqui dentro pra ver se tá da hora. Nossa, eu gostei, galera. Eu gostei. Ficou da hora. Pra finalizar... Então, pra finalizar mesmo. Eu vou colocar uma tocha pra iluminar a casa. Ficou assim. Ficou da hora. Eu vou colocar tudo isso aqui nesse baú. Eu vou colocar todos esses itens. Eu vou ficar só com isso. Não vou precisar disso, creio eu. Deixa eu fechar a casa. Mas então, galera. Esse daqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Para mais vídeos desse estilo, deixa o seu like aí embaixo, galerinha. Se inscreve no canal. E é isso daí. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.